Não quero terra, nem porto, nem parada Não quero nada, além do céu e o mar Quero essa estrada em movimento, o sol e o vento O livre pensamento para o livre da verdade Uma vela, duas tábuas e a alma flutuar Sem origem, direção, sem olhar para trás Se me aproxima e o passado recordar Digo a mim o amanhã, bate-me pra ver a paz Digo a mim o amanhã, bate-me pra ver a paz Ai, meu fado é triste Só o mesmo mar é que me ouve solução Uma vela, duas trovas e a alma flutuar Dona som e o amanhã, bate-me pra ver a paz Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL